Eu vou tirar isso aqui, ó, aqui pra vocês verem. Tirei. Aqui eu vou dar uma lixada. Aqui no mesmo lugar, a gente coloca, faz aqui, ó. Estica bem. Dá uma volta aqui. Vamos fazer esse nó aqui. Esse nó, gente, ele tem que tá bem preso. Porque... Se não, depois... A cuica não fica legal. Quanto mais preso ele ficar... E aí eu tô esse nó aqui, ó. Eu vou dar mais uma volta nele. Você consegue ver que ficou bem preso, né? Aqui, ó. Tá bem preso. Aqui, deixei pra secar. Dá aquela secadinha no sol. E aí eu... O que é isso?